Estamos em um município de Retirolânia, mas precisamente aqui na sede da Prefeitura Municipal, aqui ao nosso lado está o Prefeito Constitucional Alivonaldo. Mas é conhecido e chamado carinhosamente, Vonte de Menino. Vonte, vamos conversar um pouquinho sobre essa vontade, esse desejo de fazer mais. Muitas vezes impossibilitado por falta de recursos, mas sempre se quer o melhor para o município para proporcionar o progresso e o registro social da população. Vamos iniciar essa entrevista já reivindicando melhorias ao governador Rui Costa, que foi reeleito para mais um mandato, de que pedido você faria de modo especial aqui através do Porta da Imprensa, para que o governador destine mais ações, traga mais melhorias, mais benefícios, que atendam a necessidade maior aqui do município, Prefeito. É, com certeza, né? Nós, vamos falar para todo mundo, nós, como você mesmo falou, a dificuldade que é nessa cidade pequena como a nossa, de estar administrando com poucos recursos, recursos estes que vêm da União, nós não temos uma fonte de recurso próprio, a fonte de recurso próprio nosso é muito pequena. Depende basicamente do FPM. FPM, na verdade, é FPM. Então, é uma dificuldade muito grande, né? A gente tem muita vontade de fazer acontecer no município, mas, infelizmente, por falta desses recursos, a gente fica muito limitado. É preciso, parece ser em parceria com as outras esferas, tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal. Com certeza, né? Mas, diante disso, graças ao nosso empenho, ao nosso deputado, Alex da Teatã, nós já conseguimos alguns feitos na nossa cidade, por sinal, nós já pagamentamos todo o centro da cidade com asfalto, né? A gente já fez todo um bairro de pagamentação em paralelo a Vícaro, além de grandes obras com esgotamento sanitário com custos próprios. E isso é um trabalho de... Importante disso. Com certeza, esse é um trabalho que a gente vem fazendo, otimizando da melhor forma o dinheiro público, né? E, graças a Deus, a gente vem acontecendo essas obras no município. Lembrando aí o pensamento do futuro, né, Leandro? Porque nós sabemos também que um trabalho desse, o saneamento básico, já é uma medicina preventiva, já vai prevenindo essas futuras epidemias. E essa iniciativa é extremamente importante em qualquer gestão. É, com certeza. Mas, como eu ia falar, as dificuldades existem, né? Foi, ainda mais, um período agora mais de seca, né, de... Uma estiagem muito grande. Uma estiagem muito grande. A gente está com os nossos carros, tem que fazer três carros voltando, praticamente dia e noite, para estar atendendo a população mais carente. E foi uma avaliativa, né? Com certeza. Apesar de que nós fizemos muitas extensões de rede, mas a água lá em base, às vezes, atrasa muito, a água não chega. Então, a gente tem que estar dando esse suporte. Então, é esse trabalho que a gente vem fazendo e procurando a cada dia, né, melhorar o serviço público da nossa cidade. Ronaldo, no tocando da saúde, nós sabemos que a saúde é uma área extremamente complexa e difícil e também muito cara, né? A saúde, todo mundo sabe que é despedioso demais. Mas, com certeza, a tua gestão não vem vivendo esforços para proporcionar uma boa prestação de serviços de saúde. Como você comenta essas iniciativas, esse programa de trabalho elaborado para a saúde reclusiva? É, mas mesmo com as dificuldades, a gente vem fazendo o nosso serviço, né? Algumas especialidades na área de saúde, os médicos especialistas. Transporte de feitos. Transporte é o que mais pesa para a gente, né? Que é o dia a dia, todo dia tem carro viajando para a capital para esses pacientes. Então, isso depende muito dos recursos, né? E, infelizmente, nós estamos aí com a frota de carros muito usados já, porque não tem créditos. Por sinal, é um pedido nosso para dar uma emenda de dialética para ter atendido para que nós conseguimos um ônibus para atender essa demanda que é levar as pessoas para Salvador para ser atendido lá nessas especialidades que não tem no município. Mas, como nós estamos, realmente, preocupados com essa frota de carros muito lejos com uma dependência muito grande de serviços mecânicos, de peças. Então, a gente vem gastando muito nesse setor. Então, a gente está muito preocupado com isso e procurando, né? Através dos parceiros nossos, como o nosso deputado, trazer esses veículos para vir atender essa demanda da comunidade. É, muito bem. Estão precisando aí das emendas aí. Atenção aí aos parlamentares que foram votados aqui. E aí o prefeito lembrando aí, agora, é a vez de se bater nas portas dos gabinetes, dos deputados, dos senadores, para que a gente tivesse mais recursos aqui para o município de... É Tirolândia. É Tirolândia. É, mas nós temos uma certa relação, uma relação muito boa com todos os velhadores. Apesar que, como vocês sabem, existe oposição, né? Mais parte do processo demográfico. Mais parte do processo e a gente respeita muito a não velhidade dos velhadores, sabe? A gente vem tentando atender algumas demandas que vem de lá também. E, da melhor forma, conversando, dialogando, para tentar, a cada dia, trazer a melhor qualidade de vida e, por favor, a Tirolândia, que esse é o objetivo. Eu acredito que tem que ser o objetivo do setor público para procurar atender as crianças que mais precisam, né? Então, a gente vem dialogando com essa mão e tentando, de certa forma, sempre estar em amanhã. Muito bem. Você lembrou aí, com a alimentação de ruas, na parte do Tocant, a infraestrutura, mas com relação à educação, prefeito. Também é outra área que merece especial atenção de qualquer gestor. Desde uma merenda escolar de qualidade, transporte de estudantes, vardamento, enfim, valorização do magistério, que tem sido feito para diminuir a evasão e também proporcionar uma boa qualidade de ensino aqui no município. É, como você mesmo falou, é um elemento de qualidade. A gente vem... É um grande sentido. É, a gente vem primando isso, né? Desde o ano passado, a gente vem dando uma qualidade muito boa. Isso avisava aos nossos estudantes, né? Principalmente no ensino básico, fundamental e básico, a gente vem tentando, da melhor forma, dar uma qualidade boa de alimentação. E nós sabemos que... Lembrando que o repasso do governo federal é nada, é quase nada. Então, a gente vem conseguindo manter essa merenda. E com relação ao transporte, nós estudantes, nós estamos aí sempre dando incentivo às pessoas, principalmente, que estão fazendo faculdade, em Fesa Santana, em Sérvinha, em Santa Luís, que nos dão esse suporte, esse apoio, esses estudantes, para que possam se formar e trazer também um desenvolvimento para a nossa cidade. Nós sabemos que a educação é de fundamental importância. Então, é esse o trabalho que a gente vem fazendo e tentando, da melhor forma, sempre trazer mais, né? Então, o nosso trabalho é esse de trazer a melhor qualidade mesmo de vida para as pessoas. Muito bem. Pergando a Lugo, no que se refere ao Estado da Bahia, as eleições já foram definidas. O governador foi eleito, já temos aí os senadores, deputados federais e estaduais que tomaram posse agora no dia 1º de janeiro de 2019. Mas, para a Presidente da República, no próximo dia 28, aí estamos, às vésperas da reeleição do segundo turno, da eleição do segundo turno. Qual a sua mensagem para o povo do município aqui de Reteirolândia para o futuro melhor? Uma mensagem de otimismo, de otimismo, lembrando, focando as eleições que se aproximam. É, nós sabemos que vem acontecendo no cenário nacional, na política. Na verdade, os políticos têm se mostrado, a população tem se mostrado muito decepcionada no setor político, infelizmente. Mas nós sabemos também que só através da política que se pode transformar a vida das pessoas em um país, em uma sociedade. da melhor forma possível, temos hoje dois candidatos nessa segunda fase da eleição, dois lados, e nós mesmos que proporcionamos isso por dois candidatos. a população vê o plano de governo de cada um e procurar votar naquele que melhor se enquadra na situação do país hoje. Nós estamos com o nosso candidato Fernando Haddad, por nós acreditarmos que é um candidato mais preparado e isso não quer dizer que o outro também não seja, mas nós, da rede biológica, estamos acolhendo a Fernando Haddad e espero que a população se achasse que esse é o melhor candidato e vote nesse candidato para que nós possamos ter realmente um futuro melhor para o nosso país. Obrigado.